Sai jogando o São Paulo, o São Paulo saiu jogando mal, roubou a carteira, João Magno, escapou dos dois zagueiros, saiu na cara do gol, é só fazer, tá lá, né, bateu! Gol! Do Goiás! Sou Goiás de Esporte Clube, eu sou Goiás, sou Goiás de Esporte Clube, eu 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 sou Goiás de Esporte Clube. Faltando 10 segundos pra terminar o primeiro tempo, o Alisson tentou sair jogando pelo campo de defesa, tava escrito, o São Paulo não conseguia sair jogando, Morelli, Morelli o jogador de meio campo, foi lá pra fazer a pressão, ele pisa na bola, o Alisson escapou errado, no círculo central Morelli escapou como se não houvesse zagueiro, passou do Beraldo, invade a grande área, na quina da pequena área pela meia direita, bate cruzado o rasteiro, sem chances, Aquele abraço, Rafael tá no gol! Preciso esmeraldino pulsar no estremecer e vibrar, aos 50 minutos jogados do primeiro tempo, o Goiás machuca, o Goiás machuca o São Paulo! Morelli, Goiás 2, São Paulo 0 do vale! O São Paulo é o adversário dos sonhos para o desesperado Goiás, no manhaca pós-data FIFA, impressionante, o que quis fazer o Alisson no meio campo, até agora não entendi, porque ele não dribla, ele não passa e entrega a bola pro Morelli que faz tudo sozinho. Avança com velocidade, passa pelo Diego Costa também com facilidade, o camisa 4 do São Paulo não faz a falta, ele também ganha do Beraldo, invade a grande área, chuta cruzado indefensável para Rafael e o primeiro tempo vai chegando ao seu final com o Goiás vencendo o São Paulo por 2 a 0.